Gente, gente, vamos ver o que a mala tem pra gente? É hora, é hora, é hora, malinha, abre agora! Um lápis de cor! E esse aqui não é qualquer lápis de cor. Teve um dia que eu e a dona saímos pintando o mundo ripelica. Vivi! Esse dia foi bem maluco. Os ventos do sul resolveram aparecer. E eles são muito, muito fortes. E o Guido deu um presente pra gente. Esse lápis de cor que solta faíscas! E quando o lápis e os ventos do sul se juntam, coisas incríveis acontecem. Tudo que a gente pintou com ele surgiu no mundo ripelica. E olha o que a gente fez! 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 Legenda Adriana Zanotto